O Partido Social Cristão tem buscado priorizar a família e seus valores, desenvolvendo ações que fortalecem essa estrutura tão preciosa que fundamenta a formação do cidadão. A partir de uma família bem estruturada, teremos uma sociedade mais forte. O PSC acredita que juntos poderemos construir novos horizontes que cultivem respeito ao próximo. PSC e você, o ser humano em primeiro lugar.